Hoje estamos vivendo um momento muito especial, muito, muito especial, tem sido falado bastante nas nossas reuniões, nas mensagens, a vida da igreja passa por uma fase muito, muito especial, muitas experiências novas, muitas experiências milagrosas, realmente o espírito de cumplicidade no nosso meio, o espírito de unidade, unanimidade é ímpar, nunca passamos por uma fase assim, então por isso nós glorificamos a Deus, mas também precisamos reconhecer que os sofrimentos também se multiplicaram, os sofrimentos se multiplicaram bastante, então vamos ler, aqui fala, e certamente eu irei falar de guerras, tudo isso aqui são descrições dos sofrimentos que temos hoje, os sofrimentos se multiplicaram muito, guerras e rumores de guerras, todo lugar tem guerra, os Estados Unidos tem guerra, esses ataques aí, esse radicalismo, violência policial, manifestações do povo na rua, o Brasil aparentemente é um país pacífico, mas tem guerra, guerra do tráfico, Rio de Janeiro, gente morrendo, balas perdidas, muitas pessoas morrem nas ruas, assaltos, acidentes, então é outro tipo de guerra, mas é guerra, e claro, tem países onde há literalmente guerra, exércitos e assim por diante. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, hoje por exemplo, é nação contra nação, reino contra reino para obter a vacina, é a guerra das vacinas, quem tem mais dinheiro ganha, é um outro tipo de guerra, a guerra econômica, os boicotes, é um tipo de guerra, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, isso nós também sabemos. Toda hora ouvimos falar de tragédias, tragédias climáticas, tragédias de trânsito, acidentes, mesmo aqui perto da estância, tem aquela rotatória, aquele trevo da bandeirantes, toda semana tem mortes lá, tem acidentes, é um lugar muito perigoso, muito perigoso. E o versículo 8 fala, porém tudo isso é o princípio das dores, e essas dores aqui são dores específicas, são dores de parto, dores de parto, com contrações, e essas contrações estão aumentando de frequência, o intervalo está cada vez menor. Vamos ler também Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, versículos 9, 10 e 11, fala assim Quando ouvires falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Essa passagem é bem parecida com a de Mateus. Pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se a nação contra a nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias. Epidemias, aí está irmãos, é algo que Mateus não descreve, mas Lucas descreve. Epidemias, pandemias. Essa pandemia do coronavírus é apenas o início. Segundo as previsões vai ter a partir de agora muito mais, muito mais. Então epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas. Na palavra grega aqui, coisa espantosa é terrores. Coisas aterrorizantes. Tem coisa que vai acontecer ainda no futuro, em breve, que nós não sabemos o que é. Que vai aterrorizar todo mundo. Horrores, terrores. E também grandes sinais do céu. E até os astros. Algo que virá do espaço sideral. Então, irmãos queridos, os sofrimentos estão se multiplicando. O que está acontecendo hoje, queridos irmãos? É que Deus está produzindo vencedores. Deus está produzindo vencedores. No capítulo 2 e 3 de Apocalipse, eu vou só ler alguns versículos. No versículo 7 fala, quem tem ouvidos ouça, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Eu não vou ler o resto, só vou ler essa parte. Ao vencedor. Capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor. Irmãos, nós temos ouvidos para ouvir? Eu tenho medo que muitas vezes nós ouvimos, mas não ouvimos. Nós não temos ouvidos para ouvir. Muitas vezes nós temos ouvidos que querem ouvir certas coisas. Temos coceira no ouvido. A nossa audição é seletiva. A gente quer ouvir certas coisas que nos agradam. Mas a Bíblia fala, quem tem ouvidos, isso é um chamamento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O vencedor. Mais um chamamento ao vencedor. Capítulo 2, agora, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Já é a terceira vez. Terceiro chamamento. Agora o quarto chamamento. Versículo 26. Ao vencedor, que guardara até o fim as minhas obras. Ao vencedor. Mais uma vez um chamamento ao vencedor. Capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido. Capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor. E capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor. Sete vezes. É a completude do chamamento. O chamamento é geral. É universal. Para todos os cristãos. Todos os filhos de Deus. Não importa onde quer que estejam. Ao vencedor. O vencedor. Para ser um vencedor. Tem que ter algo para vencer. Se está tudo bem. Tudo. As mil e uma maravilhas. Não tem vencedor. Só quando a coisa é difícil. Quando as coisas apertam. Quando a situação é de muitos sofrimentos. E nós estamos com vontade de desistir. Aí precisamos vencer. Isso é falado para a igreja. É um estado de declínio. Para a grande maioria das igrejas aqui. Exceto a igreja em Filadélfia. Todas elas tinham alguma situação bem negativa. E é preciso vencer. E sabemos hoje queridos irmãos. Todos nós temos algo para vencer na nossa vida. Algo para vencer. Na sua família. Sua situação familiar. Sua situação pessoal. Na igreja. Talvez os conceitos. Que temos. As tradições que temos. Talvez a incredulidade. Você ouve a palavra profética. Você duvida. Você não quer crer. Você questiona. Acho que todos passamos por essas fases. Assim como em Mão Pedro. Eu também passei por uma fase. Em que eu questionava tudo. É terrível. A gente perde a unção. Perde a vida. Não vale a pena. Como eu já preguei muitas e muitas vezes. Eu quero voltar a ser simples de novo. Eu quero voltar a simplicidade. Na verdade. Eu já tomei essa decisão. Alguns anos atrás. Ser simples. Ser irmão simples. Que o Senhor falar. Amém Senhor. Mesmo que não entenda. Amém. Eu quero ser simples e obediente. Essa dupla. É benção. Simplicidade. E obediência. Obediência. E simplicidade. O que impediu o povo de Israel de entrar na terra de Canã. Foram duas coisas. A desobediência e a incredulidade. A incredulidade. Vem quando perdemos a simplicidade. Uma criancinha. Acredita em tudo. Acredita em tudo. Porque ela é simples. Por isso que Jesus falou. Que o reino dos céus. É das crianças. Jesus falou. Se nós não nos tornarmos como uma criança. De modo nenhum. Entraremos no reino de Deus. Por quê? Porque uma criança é simples. Ela confia. Mas a medida que crescemos. Que nos tornamos adultos. E na vida da igreja. A medida que vamos adquirindo mais experiências. Então a gente começa a saber demais. E o nosso conhecimento. Nosso saber. Se torna uma barreira. Daí a gente perde a simplicidade. Daí entra a incredulidade. Então queridos irmãos. Eu decidi anos atrás. Voltar a ser simples. E ser obediente. Praticar essas duas coisas. Simplicidade e obediência. Obediência. Então. O vencedor tem algo para vencer. E tem um monte de coisas para vencer. Acho que cada um de nós sabemos. Quais são as barreiras que nós temos. Já falei. Tradição. Incredulidade. A mornidão. O pecado. O mundo. As ambições. Tem alguns que são ambiciosos. Talvez alguns jovens. Muito capazes. Tem irmãos que estão na liderança. Não deixam você entrar no lugar deles. Mas vocês acham que fariam um serviço. Um trabalho bem melhor. E você se sente frustrado. Porque os irmãos não. Permitem você servir na sua plena capacidade. Não estou aqui vendo o mérito. Se aqueles irmãos estão fazendo certo ou não. Estou preocupado com você. Que é capaz. Você precisa vencer a sua ambição. Porque quem tem ambição. Não tem futuro diante do Senhor. Quando somos simples. Não temos ambição. É simplesmente servir. da melhor maneira possível. Onde me colocarem. Eu não quero saber. O irmão Pedro tem falado isso ultimamente. Não quero saber de prestígio. De posição. Eu quero saber de função. As sete cartas. Não foram escritas aqui. De Apocalipse. Não foram escritas. Para. Aqui não diz. Ao presbítero da igreja. Ou ao diácono da igreja. Ou ao apóstolo. Ou ao. 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 em certa localidade, ou em certa região, ou no país, ou na terra toda, e um mensageiro é aquele que é um canal diretamente ligado, faz parte daqueles tubos diretamente ligados à oliveira. Daí o óleo vem e desce, sem impedimento nenhum. Eu quero ser um canal aberto, eu quero ser um mensageiro de Deus. Toda vez que Deus tem uma mensagem, eu quero ser capaz de transmitir a mensagem de Deus. E Deus pode usar você, querido irmão, você, querida irmã, você, querido jovem, a que não fala, que é o presbítero, o obreiro, a que fala mensageiro. Louvado seja o Senhor. E nos sofrimentos, irmãos, nós vemos essas dores de parto, incluem doenças, incluem morte, coisas difíceis de entender. Hoje, no meio evangélico, no meio cristão, se promete, mil e uma coisas se prometem. Que uma vez que cremos no Senhor, daí não tem mais doença, não tem mais miséria, você vai estar nadando em dinheiro, mas isso não se cumpre, só são promessas, e muita gente corre atrás disso. Todo mundo quer fortuna, todo mundo quer saúde.